A semana está acabando e o RD News separou alguns fatos marcantes para te deixar sempre atualizado e bem informado. E caiu como uma bomba na Câmara a reportagem publicada pelo site RD News sobre suposta rachadinha envolvendo a vereadora Edna Sampaio. Prints de conversas, comprovantes bancários e áudios expõem transferências da verba indenizatória da então chefe de gabinete para a conta de Edna. Edna me pediu para te informar a conta do mandato para depositar a VI. Após a publicação da reportagem, três pedidos de investigação foram apresentados ao Legislativo e a Comissão de Ética deve investigar o caso. Toda essa situação é grave. Os vereadores e vereadoras dessa legislatura devem agir e dar uma resposta à população. Eu lembro que já cinco vereadores foram cassados por esse parlamento. Inclusive nessa legislatura o vereador Pacola, a pedida da vereadora Edna. A petista disse que o dinheiro foi para custear o mandato coletivo e nega qualquer irregularidade. Há simplesmente uma estratégia de bom uso dos recursos da verba indenizatória para a atividade do mandato. Após novos confrontos no Tocantins, subiu para 15 o número de suspeitos neutralizados por forças policiais. Apenas entre sábado e terça, seis homens morreram em região de mata no estado vizinho. Todos eles teriam participado do assalto na modalidade Novo Cangaço em Confresa. Desde que a operação começou no último dia 9, cinco pessoas foram presas. Uma delas, localizada na última semana pela polícia, teria sido responsável pela logística do bando. Polêmica e mal-estar. Nesta semana, uma fala do deputado Wilson Santos causou constrangimento e alvoroço na Assembleia. Ele teria dito que alguns colegas foram eleitos com a ajuda do crime organizado. Eu fui barrado em dois bairros de Cuiabá por facções criminosas. E vou dar um nome ao senhor. 1º de março, João Bosco Pinheiro. Dois bairros que eu, Wilson Santos, ajudei a fundar no ano de 1991. Ao perguntar sobre os nomes, ele jogou a bomba no colo do ex-secretário Gustamante, que é o único que saberia dar as identidades. Não, eu também não sei quais são os nomes. Eu também não sei quais são os deputados. Se soubesse, vocês me conhecem pela coragem que eu tenho. Eu diria quais são os nomes, mas eu não tenho os nomes. Quem tem é o ex-secretário do Estado, Alexandre Gustamante. O Ministério Público Estadual abriu uma investigação. E o Ministério Público pode ter certeza que assim que convidado ou convocado, pode marcar dia e hora que eu estarei lá. Página virada. Enfim, o governo de Mato Grosso, por meio da MT-PAR, assumiu a concessão da BR-163 e da BR-364. No trecho entra a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e Sinop. Nós já vamos dar as primeiras ordens de serviço. São cinco ordens de serviço para cinco trechos, totalizando aí essa recuperação de Cuiabá até a cidade de Sinop. A MT-PAR já definiu os trechos prioritários e promete duplicar 84 quilômetros já no primeiro ano de concessão. O investimento total deve ser de 1,6 bilhão. E a dica cultural deste final de semana é um super show do Zé Ramalho na Acrimat. E você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana! Quando um tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer 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 Que o sinônimo de amar é sofrer